Não, Carol, você cai. Não, 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 não. Não pode, Carol. Não pode, não pode. Não, não, não faço, não. Você cresceu, mas só um pouquinho. Ai, a vovó ia caindo aqui, ó. Vamos, vamos brincar ali, vamos correr. Vamos. Você cresceu um pouquinho, não cresceu grandona, não. Dá não? Formiga é onde? Pega a Carol aí, pega. Pega a Carol, Adifão. Olha, Carol, formiga, formiga. Vem, Carol. Vem. Vem, Diana, vem por causa das formigas. Atacaram o titio. As formigas atacaram o titio. Dandã, o que foi, Dandã? Formiga. Pé? Pé do papai? Tô todo mordido aqui, para eu sorrir. Vovó. Oi. A chenoleta, a chenoleta, a chenoleta, a chenoleta, a chenoleta aqui. Tá, essa aqui é de, de quem é essa? É do titio, né? Que eu tava na grama. Ai, a minha chinela é essa. De quem é essa chinela? Quem é? Da vovó. Ai, foi. É da vovó? Não, da vovó. Da vovó. Vovó, esse é do titio. Tá certo. Pega, titio, sua chinela. Pega, titio, a sua chinela. Tá aqui, a Carol disse. Vamos, a vovó vai calçar a chinela. Bota no chão. Bota no chão. Sem correr, Diana. Vamos, vou pegar. Pronto. Vovó vai calçar a chinela. Vem. Vem. Vá, a vovó vai calçar a chinela. Vem, Carolina. Diana as formigas, vem pra cá. Mesmo assim, elas sobem. Não pode, não pode. Vem pra cá, vem, a piscina. Não pode, não pode. Tá só vendo, mas vamos. Vamos, vamos pra casa, vamos. Não pode, não pode. Vamos pra casinha. Segurando a mão da vovó. Vamos pra brinquedoteca. Vamos, pra brinquedoteca. Vamos. Brinquedoteca da minha casinha. É, pra brinquedoteca da sua casinha. É. Diana, sem correr. Vamos, Júnior. Eu fico com ele na brinquedoteca. Diana. Espera pela vovó. Carro dos carros. Tá bom. Tchau. Vamos terminar esse vídeo. Vídeo da tarde que as formigas não deixaram. Diga. Tchau. Diga. Termina o vídeo. As formigas não deixaram. As formigas não deixaram. A vovó terminar o vídeo. Tchau. Tchau. Tchau, de novo. Tchau. Vui, de novo. Tchau.